O tema que me foi colocado é um tema polêmico, um tema difícil, um tema que tem sido alvo de muita polarização. A doutora Andréa Pachá colocou aqui para a gente ontem o quanto a polarização tem sido prejudicial aos debates, o quanto a ausência de diálogo, de possibilidade de diálogo tem fragilizado a construção de pontes, de soluções, realmente de caminhos que possam ser compreendidos e utilizados na proteção da criança e do adolescente também. Então é importante que a gente inicie essa palestra um pouco de espido dos valores que a gente tem, dos conceitos que a gente tem, para poder realmente se abrir ao que vai ser dito aqui e que possamos fazer desse momento um momento de reflexão. Então, a lei de alienação parental, em vigor há 13 anos, nesse momento de muita polarização, como eu disse, e eu acredito que temos aqui nessa plateia quatro posições. Aqueles que defendem a manutenção da lei, ainda que com modificações. Aqueles que defendem a revogação da lei. Aqueles que não sabiam sequer que esse assunto está sendo debatido novamente nas casas legislativas, e os que sabem da discussão e ainda não tomaram uma posição. Então, só para colocar todos na mesma página, eu vou falar um pouco desse cenário da lei de alienação parental. Então, como eu disse, a lei de alienação parental está 13 anos em vigor, desde 2010, e ela foi criada com o objetivo de garantir, assegurar a convivência familiar saudável, para que essas crianças e adolescentes possam ter esse direito que está previsto na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma maneira saudável com os seus familiares, não só com pais, não só com mães, mas também com a família extensa. A lei de alienação parental passou, então, a ser alvo de uma série de debates. Ela foi constituída ali entre 2008 e 2014, entre as duas leis da guarda compartilhada. Então, em um momento que realmente a gente estava revendo essa construção do exercício da parentalidade. Como é que cada um dos pais pode participar efetivamente do convívio com os filhos? Como pode participar com relação ao cuidado dos filhos? E essa construção vem sendo feita desde então. Somente por esse dado, de 2008 a 2014, a gente percebe uma mudança. Se em 2008 nós tivemos a primeira lei da guarda compartilhada com baixíssima efetividade, em 2014, então, a lei da guarda compartilhada se torna uma regra e, a partir daí, nós começamos a ver alguma efetividade, com um crescente número de guardas compartilhadas. A última pesquisa do IBGE diz para a gente que o número de guardas compartilhadas chega em torno de 34%, ou seja, não alcança nem a metade dos lares ainda e nós já temos 10 anos da lei em vigor. Então, quando nós falamos a lei de alienação parental, que está aí há 13 anos em vigor, a gente está falando de uma lei que é recente. Se nós colocarmos em uma régua histórica, é uma lei que ainda está produzindo os seus primeiros resultados. No ano passado, nas casas legislativas, nós tínhamos aproximadamente 15 projetos de lei que tratavam sobre a temática da alienação parental. Alguns deles propondo melhorias, outros propondo conscientização sobre o tema, como a Semana da Conscientização, e outros propondo a revogação da lei de alienação parental. Houve uma ampla discussão nas casas legislativas, audiências públicas, sociedade civil participando, autoridades também, pessoas que lidam, os atores do sistema de justiça também participaram de audiências públicas, fizeram reunião com os parlamentares, inclusive o IBDFAN também esteve nesses momentos, dando ali o seu olhar, fazendo a sua participação. E isso terminou por gerar uma nova lei, a Lei 14.340 de 2022, que trouxe algumas alterações na lei de alienação parental e algumas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, se a lei de alienação parental é recente, essa lei então é muito mais recente ainda e está ainda na iminência de produzir ali os seus primeiros resultados. Renata, e agora recentemente o tema voltou a debate nas casas legislativas. Nós temos novos projetos de leis propondo a revogação da lei de alienação parental novamente. Inclusive um deles foi recentemente aprovado na Comissão de Direitos Humanos, um projeto de lei proposto pelo senador Magno Malta, com relatoria da senadora Damares, na Comissão de Direitos Humanos, e teve ali sua aprovação sem qualquer audiência pública, sem qualquer debate nessa comissão. Agora ele está, o projeto de lei, na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando aí ser pautado para ser analisado, para ver se é aprovado ou não no Senado, e depois segue o rito aí das casas legislativas. Então nós temos hoje um cenário de real possibilidade de revogação da lei de alienação parental. Essa é a nossa realidade atual e, embora nós tenhamos uma recente modificação, esse tema volta ao debate. Por que, Renata, então, que nós estamos aí com essa lei sempre em xeque? Qual é a discussão? Qual é a crítica que se faz com relação à lei de alienação parental? Então eu destaquei três pontos, que são os pontos mais utilizados para quem critica a lei de alienação parental. O primeiro deles é que seria uma lei que protege pedófilos. Ela permite que pais que praticam abuso sexual contra os seus filhos tenham eles ali no seu convívio e, muitas vezes, esse é o discurso, a guarda dos filhos são transferidas para esses pais abusadores. E qual é a base que tem isso, que é utilizada a lei de alienação parental para falar que esse direito é assegurado para o pai pedófilo? Seria o artigo 2º, inciso 6º, que traz, quando apresenta falsa denúncia contra o genador, o genitor contra familiares deste ou contra a vós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, pode ser considerado um ato de alienação parental. E essa previsão legal impediria, então, que se denunciasse a violência sexual cometida contra crianças. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma desfuncionalidade na aplicação da lei, que impõe uma violência psicológica contra a mulher, pois a maioria dos processos de alienação parental são propostos contra as mulheres. E, além disso, o homem tem o maior poder financeiro, na maioria dos casos, e isso faz com que ele tenha acesso a melhores assistentes técnicos, a pagar a perícia particular, e isso geraria uma situação de fragilidade da mulher no processo judicial. E o terceiro seria a falta de comprovação científica da alienação parental, pois a síndrome da alienação parental não consta no rol de doenças da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, são esses os três pontos mais críticos. E aí eu gostaria que vocês refletissem. Estamos em 2024 e a lei de alienação parental foi revogada. Então, vamos nos colocar lá. Com relação ao primeiro ponto crítico, que é o mais assustador, há uma situação de violência sexual sendo colocada. Isso é uma realidade, gente, é uma realidade brasileira. O último dado do Anoário Brasileiro de Segurança Pública, agora do ano de 2023, traz que foram 74.930 vítimas de estupro, das quais, dessas 74.930, 56.820 foram cometidos contra pessoas vulneráveis. A maioria das vítimas são mulheres com idade de 0 a 13 anos de idade, sendo 10% delas com menos de 4 anos. 68,3% desses casos aconteceram na residência da vítima. E os dados revelam que esses dados ainda são subnotificados. Então, realmente, o número de estupros deve ser muito maiores. É uma realidade. O estupro está dentro da casa. O estupro é cometido contra as mulheres, contra crianças, contra meninas. Isso é um fato. Está posto. A Lei de Alinação Parental, 2024, foi revogada. Teremos uma melhoria nesses números? Será que é a revogação da Lei de Alinação Parental? Será que é para a Lei de Alinação Parental que nós temos que olhar para proteger essas crianças? Somente para a Lei de Alinação Parental? Será que não existe todo um sistema de proteção da criança e do adolescente falhando? Nós temos delegacia da criança e do adolescente, nós temos conselho tutelar, nós temos a vara de violência doméstica, a vara da infância e da juventude. A vara de família, uma segunda instância, às vezes até o STJ. E será que a causa, o que proporciona, o que possibilita que esses estupros aconteçam é a Lei de Alinação Parental? É uma pergunta. Então, o segundo ponto que está sendo discutido é a disfuncionalidade na aplicação da lei. Existe uma disfuncionalidade na aplicação da lei, existe uma situação de vulnerabilidade das mulheres nos processos de família e isso foi colocado aqui em inúmeras palestras. Inúmeras palestras. Não é à toa que nós temos um protocolo do CNJ que traz a perspectiva de gênero nos julgamentos. Então, existe sim uma situação de fragilidade das mulheres dentro dos processos de família. Isso diz respeito à ação de divórcio, com a partilha de bens, que demora muitos anos e o homem fica ali na administração dos bens. Isso acontece com a ação de alimentos, quando se estabeleceu um teto de 30%, que raramente é aplicado e que não retrata o que a lei traz, que é o trinômio da possibilidade, da necessidade e da capacidade. Então, o problema está na Lei de Alinação Parental ou o problema está no sistema de justiça? Será que realmente a Lei de Alinação Parental resolve esse ponto? Será que esse é o ponto de fragilidade da lei? Terceiro, falta de comprovação científica da Lei de Alinação Parental, da Síndrome de Alinação Parental. De fato, não há hoje a Síndrome de Alinação Parental no rol de doenças da OMS. Isso é uma realidade, não existe. Só que a lei não trata da Síndrome de Alinação Parental. Nós não precisamos ter uma criança adoecida, um adolescente adoecido para proteger. A lei trata de atos de alinação parental e exemplifica esses atos de alinação parental, traz ali para a gente quais são os atos que devem ser evitados, que geram prejuízo para a criança e para o adolescente. E é desses atos que a Lei de Alinação Parental trata. Não é da Síndrome, a gente não trata da doença. Então, a psicologia tem outros termos que são utilizados para poder descrever a parentalização, o conflito de lealdade e vários outros que quem é da área da psicologia sabe muito bem, só que para quem é da área do direito, o que representa esse prejuízo psicológico para a criança e adolescente, que resulta numa convivência familiar fraca e às vezes até inexistente, é o termo alienação parental. É esse termo que é utilizado. Então, nós não estamos falando de uma Síndrome, nós estamos falando de um conceito que é jurídico e que a psicologia precisa se emprestar dele para poder trazer esses outros elementos de proteção da criança e do adolescente. Então, passando esses três pontos das críticas, eu trago aqui algumas questões de pontos favoráveis que a Lei de Alinação Parental trouxe para a gente. Então, primeiro deles, nós temos uma intervenção precoce, como eu disse. A gente não precisa de uma criança adoecida para poder agir, basta que tenha um indício de alienação parental que essa criança esteja sofrendo algum tipo de violência psicológica, que ela seja afastada de uma forma sem justificativa de um familiar, para que o Estado possa agir, para que o Estado possa adotar medidas e as medidas estão lá descritas. Vai uma advertência, determinar um acompanhamento psicológico, aumentar o tempo de convivência. Então, nós temos condições de, mesmo diante de indícios, já proteger essa criança e esse adolescente. Esse é um ponto. O outro é, a criança e o adolescente é um sujeito de direitos. A gente precisa olhar para essa criança de forma individualizada, dentro da casa. Então, a família merece proteção? Merece proteção. Mas a criança é um sujeito de direitos. Os direitos delas também têm que ser protegidos. E a convivência familiar é, antes de tudo, um direito da criança e do adolescente de ser cuidado. Porque o cuidado nasce da convivência familiar. A partir da convivência, é que o pai e a mãe e a família extensa podem, efetivamente, dar o cuidado da criança, poder permanecer ali naquele dia a dia e conhecer as necessidades dos seus filhos ou afetivas. Então, nós temos esse direito da criança e do adolescente, que é garantido pela lei de alienação parental, de impedir que ela tenha uma intervenção psicológica para afastá-lo de um familiar que, para ela, é importante em sua formação. Nós temos a previsão de uma atuação interdisciplinar, o que é excelente. Nós temos a atuação de assistente social, de psicólogos. Nós temos uma condição de ter um olhar mais ampliado para essa família. Isso, além de alienação parental, traz para a gente a tramitação prioritária de um processo para resguardar essa convivência familiar, para resguardar que essa criança tenha acesso ali aos seus pais. Ainda sobre a atuação interdisciplinar, eu gostaria de trazer para vocês que, hoje, o depoimento especial tem sido muito discutido. Nós temos um grupo de trabalho no CNJ, tem alguns membros aqui do IBDEFAM, que estão lá, tendo esse olhar com relação à escuta dessa criança e desse adolescente nos processos de alienação parental, justamente para aprimorar. E esse GT já nasce da alteração da lei de alienação parental, que é superrecente. Então, já é um desdobramento positivo que nós temos de melhoria, que vem propor melhorias na escuta da criança e do adolescente. Nós temos ainda, por essa nova lei da 14.340, uma convivência segura, a possibilidade de uma convivência segura para essa criança, mesmo que assistida, quando há uma situação de risco para ela. Porque a lei trouxe para a gente que os tribunais têm que ter um espaço de convivência ou conveniar a entidades para que essa convivência aconteça quando há uma situação de risco ali para aquela criança, quando você precisa colocar a lupa sobre essa convivência. O TJ Paraná lançou um espaço de convivência maravilhoso. Tem uma entrada para o pai, uma entrada para a mãe, para o núcleo familiar materno, para o núcleo familiar paterno, que são individualizados, eles não se encontram. Tem ali o fraudário, tem o lugar da criança brincar. É um espaço que é exclusivo para essa convivência familiar, que permite a manutenção dela, mesmo que de uma forma assistida. Isso é uma inovação também trazida pela lei, que foi recentemente alterada. E esse é um projeto que vai se estender para outros lugares do Brasil. E nós estamos falando de revogar essas leis. Nós estamos falando de revogar esses lugares, esses espaços que estão em construção. O outro ponto é o efeito pedagógico cultural. Nós temos, assim, na alienação parental, de fato, hoje, uma construção que a sociedade reconhece que aqueles atos não são legais, que aqueles atos não devem ser praticados na convivência familiar. Nós temos ali essa previsão, esse efeito cultural que acontece. A guarda compartilhada já vai mostrando isso para a gente, como os pais têm se mostrado mais participativos, muito longe ainda de uma realidade que a gente deseja, mas têm se mostrado mais participativos. E a mesma coisa ocorre com relação à alienação parental. Esses dias eu estava ouvindo a Maria Gaduc na rádio Nova Brasil FM, ela trazendo a história da infância dela, e ela falou que era afastada do meu pai, não tinha convivência, mas minha mãe nunca praticou alienação parental. Ou seja, alienação parental está na boca do povo, as pessoas sabem o que é. Isso é importantíssimo para a proteção da criança e do adolescente, para entender que aquele comportamento gera uma consequência negativa para a criança. Então, eu coloco vocês para refletirem sobre essa questão. Estamos no ano de 2024. A lei de alienação parental foi revogada. Quais lacunas ficam? O que a gente perde? O que a gente ganha? E gostaria de terminar com a frase da Lia Luft, que diz, a infância é o chão sobre o qual caminharemos o reto de nossos dias. Se for esburacado demais, vamos tropeçar mais, cair com mais facilidade e quebrar a cara. Muito obrigada, gente. Obrigada.